Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, dia 24 de fevereiro de 2024, teve um monte de homenagens no mundo inteiro à Ucrânia, um monte de manifestações de apoio à Ucrânia e de repúdio à agressão gratuita e autoritária da Rússia contra o território soberano ucraniano. Eu tive a alegria de participar da manifestação aqui em São Paulo, mas foram em mais de 160 cidades no mundo inteiro. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente tem mais informações sobre a arma que derrubou o A-50 ontem, que a gente mencionou ontem. Os russos perderam o segundo avião A-50 deles ali na região de Krasnodar e a gente sabe agora qual a arma que a Ucrânia usou para fazer isso. Foi mesmo uma arma de fabricação própria baseada no míssil S-200 e mais do que isso, ela tem capacidade para atingir alvos até 700 quilômetros, ou seja, pode chegar em Moscou. É realmente uma novidade que pode mudar muita coisa. A gente tem também mais informações sobre a tripulação do A-50 que morreu nesse ataque ucraniano. Na linha de frente, os ucranianos estão preparando posições defensivas ali no leste para evitar avanço russo, uma vez que até aqui a gente não tem a definição ainda sobre quando chega a ajuda americana. Estamos aguardando ansiosamente que o congresso americano retorne do recesso de fevereiro para votar essa ajuda americana que seria muito importante para a Ucrânia e para todo mundo livre. Tivemos mais um ataque de drones, Chahid-136, contra a Ucrânia, mas a maior parte foi derrubada. Também tivemos na linha de frente um ataque russo contra a Robotni, que chegou a entrar na cidade, mas foi um ataque meio suicida e foram todos dizimados completamente os russos que fizeram esse ataque. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha, na Avenida Paulista, Ricardo Furtado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu acho que isso é uma notícia excelente, essa manifestação de apoio que teve ontem em vários lugares do mundo. Essa daqui é a manifestação em Bangkok, na Tailândia. É realmente uma manifestação bonita, como teve em vários outros lugares do mundo. É uma manifestação importante, por quê? Porque os ucranianos têm se sentido um tanto abandonados, devido principalmente à demora na envio de ajuda pelos americanos. Com a questão lá do congresso americano meio que sequestrado por aquele pequeno grupo de republicanos radicais que não quer deixar passar a ajuda para a Ucrânia, acaba que os ucranianos estão se sentindo um tanto abandonados pelo mundo. E essa demonstração de apoio que aconteceu em muitas cidades do mundo, aqui é Bratislava, na Eslováquia, aqui é Tibílice, na Geórgia, muito grande a manifestação na Geórgia, realmente impressionante. Aqui em Paris, fizeram protestos enormes, iluminaram monumentos e teve também manifestação de pessoas. Aqui em várias outras cidades do mundo, Holanda, Dinamarca, enfim, um monte de lugares aqui teve manifestação. No total foram 160 manifestações no mundo todo e maiores do que as que tiveram ano passado na manifestação de um ano contra essa guerra. Então aqui em Israel, também muita gente manifestando a favor da Ucrânia em Israel. Isso aqui é particularmente notável, porque Israel também está sofrendo uma agressão absurda por parte do Hamas. Aqui em Taiwan, manifestação grande lá em Taiwan. Taiwan, claro, eles têm um problema, eles percebem que se a Rússia conseguir o intento dela com a Ucrânia, as portas vão estar abertas para a China tentar a mesma coisa. Na verdade, é muito pior do que isso. As pessoas acham que é só a Ucrânia e a China que tem situações que podem levar à guerra no mundo, mas não. Se você premia quem invade, quem agride um país, a gente nunca vai ter paz. Tem milhares de países que um país é mais forte que o outro e pode se sentir no interesse de invadir o outro. Olha aqui do nosso lado, a Venezuela e a Guiana. Um monte de situações no mundo. Se você deixa que as pessoas simplesmente digam ah, esse território no passado foi meu, então eu quero, vou invadir, vou usar a força, nunca mais haverá paz no mundo. Vão ser guerras atrás de guerras atrás de guerras. Vai ficar todo mundo ligado nessa coisa de mais violência. É muito importante que essa violência inicial seja punida exemplarmente. É muito importante que a Rússia perca essa guerra e não só tenha que sair da Ucrânia, como tenha que indenizar a Ucrânia, reconstruir a Ucrânia totalmente. Então aqui a gente já falou sobre Bratislava, tem um monte de outros lugares aqui com manifestações para a Ucrânia e lógico, teve aqui em São Paulo também. Eu vou fazer um vídeo bacana da manifestação aqui em São Paulo, foi bem grande, tinha muita gente mesmo. A gente discursou ali, uma honra para mim discursar do lado do consul da Ucrânia aqui em São Paulo. Então realmente muito grande. A mobilização foi perto ali do vão do MASP, mas depois a gente saiu e fizemos a nossa manifestação até ali perto da Rua Augusta e voltamos até perto da Fiesp. Então foi realmente uma manifestação muito grande, muito bacana. Obrigado a todo mundo que compareceu ontem lá na manifestação. Acreditem, isso é importante. A gente vê os próprios comentários dos ucranianos falando sobre a importância de saber que, embora muitos governos estejam marcando passo nessa situação, a população do mundo livre está a favor da Ucrânia, evidentemente tem que estar, não a alternativa. Eu vou preparar depois um vídeo mais completo sobre essa manifestação para colocar aqui no canal, como um vídeo independente fora dos relatos diários que eu faço aqui da Ucrânia, porque é justamente para ficar um tema à parte, porque foi muito bacana a manifestação realmente. Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, de ontem para hoje os russos mandaram 18 drones Shahid-136, dos quais 16 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas os restantes ainda, os dois que sobraram, ainda causaram danos, e mesmo alguns drones que caíram depois de derrubados ainda causaram dano também. Infelizmente, principalmente ali na região de Helmnitsky, isso aqui foi um drone que foi derrubado, mas acabou atingindo um apartamento, um prédio de apartamentos ali em Helmnitsky. Aqui foi Constantinívica, Constantinívica teve muitos danos por conta desse ataque, não apenas com drone, mas também com mísseis ali na região. Então aqui está a estação de trem que foi atingida ali em Constantinívica, estação de trem, um templo, duas casas privadas, 12 prédios de apartamentos, 21 lojas, 19 pavilhões de troca, 3 instituições educacionais, 2 prédios de administração e um correio. O que você nota de todas essas coisas aqui? Não teve um único objetivo militar. Foi apenas mísseis sendo jogado contra alvos civis para satisfazer a vontade de causar dano da Rússia. Agora, alguma coisa foi atingida lá na Crimeia. Isso aqui é em Sevastopol. Teve explosões em Sevastopol de ontem para hoje, os ucranianos atingiram alguma coisa ali. Isso daqui é a imagem das ambulâncias... Aqui, deixa eu tocar desde o início aqui. É a imagem das ambulâncias levando algum tipo de ferido para algum tipo de lugar. Teve bastante coisa, um monte de ambulância. Não sabemos ainda o que foi atingido especificamente lá na Crimeia, lá em Sevastopol, mas certamente alguma coisa foi. Por falar na Crimeia, alguns dias atrás aconteceu uma confusão entre mercenários russos de um grupo mercenário local que entraram numa cafeteria lá e brigaram com outros jovens que estavam ali na Crimeia. O curioso dessa história é que tem Russet tentando passar isso daqui, como dizendo que é o exército ucraniano recrutando soldados para a guerra. Quando, na verdade, a gente não sabe o que é isso daqui, mas aconteceu na Crimeia. Então, se é recrutação para a guerra, é recrutação ali do pessoal russo mesmo contra essas pessoas. Mas não está claro. Pode ter sido simplesmente roubo. As regiões que foram tomadas pela Rússia estão sofrendo com grandes epidemias de violência, principalmente por parte de militares russos contra civis. Os militares russos percebem que os civis não gostam deles, não querem eles ali, ninguém quer a Rússia nessa região, e daí acabam usando violência em uma série de situações. Então, é importante mostrar isso daqui, porque isso desmente a notícia falsa que as Russetes estão espalhando por aí, que seriam ucranianos fazendo recrutamento aqui. Não, isso aqui aconteceu na Crimeia ocupada. Os ucranianos também atingiram outra grande concentração de pessoal ali na região de Donetsk, na cidade de Donetsk, na noite de ontem. Então, o alvo foi o restaurante Arkádia, e os russos são vistos aqui reclamando do negócio. Vamos ver aqui a reclamação dos russos. Bom, só dá pra ouvir o soldado russo gritando ali, aparentemente apavorado. Aqui dá pra ver agora a imagem do restaurante. É, sobrou pouca coisa ali. Sobrou pouca coisa do restaurante lá, né? Ou seja, de fato, os russos que estavam concentrados ali acabaram sendo destruídos pelo ataque ucraniano ali em Donetsk, né? A gente teve mais informações de ontem pra hoje sobre o ataque contra o A-50. Vocês lembram? O A-50 foi derrubado de anteontem pra ontem, né? Ali perto de Krasnodar, perto do Mar de Azov, e foi um feito muito bacana, como eu falei pra vocês. E a grande dúvida que todo mundo tem é como que os ucranianos derrubaram esse A-50, porque o alcance teria que ser... Não dá pro Patriot, né? Até que o pessoal achava que era o Patriot, né? Os ucranianos, de fato, têm um lançador de foguetes do Patriot adaptado, que eles usam pra campanhas isoladas na linha de frente, de forma ofensiva. O Patriot é o sistema de defesa antiaéreo americano, é o melhor que tem no mundo, e normalmente é um sistema defensivo, é um sistema que você coloca pra evitar ter atacado, não para atacar outras coisas, mas os ucranianos fizeram essa gambiarra com o Patriot deles lá, e colocam esse lançador perto da linha de frente, e com isso derrubam aviões por ali, né? Já fizeram isso várias vezes. Mas mesmo o míssil do Patriot não tem o alcance que seria necessário pra derrubar esse A-50 russo ali em Krasnodar. E aí, o que o pessoal tá dizendo aqui é que foi usado justamente um S-200, que é uma arma da era soviética, é um míssil de defesa antiaéreo soviético, né? Os sistemas de defesa antiaéreo soviéticos tem essa nomenclatura, S-200 era o mais antigo, S-300 é o mais moderno que tem na Ucrânia, a Rússia desenvolveu com base no S-300 o S-400, que eles dizem ser equivalente ao Patriot, mas não é, nem que eles queiram muito, realmente é muito inferior, e dá pra ver claramente com a facilidade que os ucranianos conseguem atingir alvos na Crimeia do lado dos S-400, enquanto os russos não conseguem atingir nada ali em Kiev, que tem o Patriot protegendo Kiev, né? Mas enfim, o S-200 é antigo, é um míssil que hoje em dia estaria totalmente ultrapassado, mas a Ucrânia tem a grande vantagem de ter muitos desses mísseis S-200, né? Então eles estão fazendo experimentos com isso, estão fazendo alterações, e chegaram nessa arma nova, que é um novo míssil de terra pra ar, que justamente consegue atingir, segundo eles estão dizendo aqui, o S-200, normal, como ele era antes, conseguiu alcançar 482 quilômetros, então ele já poderia ter sido usado nesse caso do A-50, mas na verdade a gente tem a informação de que houve uma palestra da defesa ucraniana esclarecendo esse caso do A-50 e falando que nós temos agora armas que podem atingir um alvo a 700 quilômetros de distância, disse o Alexander Kamishin, que é o ministro das indústrias estratégicas da Ucrânia, e então, ou seja, já pode atingir até Moscou, né? Moscou você já consegue chegar lá praticamente aqui por terra, 765 quilômetros, mas isso aqui é porque é estrada, né? Você tá andando aqui fazendo voltas, né? Se você for a linha reta aqui, a partir de Harkiv você consegue atingir Moscou com 700 quilômetros. O Trent Telenko traz aqui pra gente uma descrição de exatamente como é que foi a derrubada do A-50, e ele fala aqui que esse momento que foi capturado em vídeo é o A-50 soltando medidas contra mísseis, né? Ou seja, soltando plares, tentando despistar o míssil que tava perseguindo eles, só que tá soltando de forma irregular, não tá soltando de forma automatizada como deveria ser, né? Tá vendo aqui? Soltando um monte agora aqui, ó, de forma totalmente irregular, o que indica que talvez eles estivessem querendo se desfazer do máximo de peso suficiente pra tentar abaixar, ficar abaixo do nível de alcance do S-200, né? Isso seria a contramedida correta de jogarem o avião pra baixo pra tentar escapar próximo ao solo. Mas parece que faltou treinamento ao pessoal, eles não conseguiram fazer isso, então tá aqui o aviso e foram atingidos pelo S-200 naquele ponto e foram destruídos ali, né? A tripulação inteira foi morta. Aqui tem um aviso descrevendo a coisa do lado dos russos. Eles falam aqui que na verdade foi outra coisa, coisa que os ucranianos lançaram o S-200, aí quando o pessoal lá de Krasnodar viu que o S-200 estava sendo lançado contra o A-50, o pessoal de Krasnodar lançou defesas antiaéreas pra tentar derrubar o S-200. Só que um dos mísseis que eles lançaram pra derrubar o S-200 acabou confundindo o alvo e atingindo o A-50 e derrubando. Então na visão do que eles estão descrevendo aqui, quem derrubou foi mesmo a defesa antiaérea que foi lançada contra o S-200, mas acabou atingindo o A-50. Isso não faz nenhum sentido. Como eu já expliquei pra vocês, esses sistemas todos têm identificação de amigo e inimigo, o Identifying Friend or Call. Então não teria nenhuma chance disso acontecer. É Loroto que eles estão falando aqui. Mas nesse post também tem aqui a indicação das pessoas que teriam morrido nesse ataque. Então você teve o comandante aqui, que é o Borivikov, Valery Borivikov, o Alexander Huluk, que era o navegador, o Shantsev Mihail, Mihail Shantsev, que era o major. Enfim, dá a lista de todos os oficiais aqui que estavam a bordo do A-50 e que morreram nesse ataque. Como a gente explicou, não apenas o A-50 em si é um ativo inestimável pra Rússia, porque a Rússia tem poucos deles. A gente não sabe exatamente quantos. Tem alguns que dizem que só tem dois agora. Outros dizendo que tem sete ainda. Mas a gente não sabe exatamente quantos tem, mas tem poucos. E a cada um que perde, fica mais difícil pra eles usarem esses A-50. E também a questão da tripulação é muito crucial. Formar uma tripulação dessa é algo bastante complicado. Vai levar muito tempo pra Rússia se recuperar disso daí. Então, lembrando aqui, totalizando as últimas semanas aqui, a Rússia perdeu um total de dez aeronaves nos últimos poucos dias. Uma semana de luta. Foram três alguns dias atrás. Dois SU-34, um SU-35. Depois teve mais um SU-34. Depois um SU-34, um SU-35. Depois mais um SU-34. E agora, no dia 23, teve o A-50, um Iul-22 e o SU-34. Sendo que, eu quero lembrar que eu ainda não vi confirmação do Iul-22 e do SU-34 de ontem, tá? O A-50, a gente já tem a confirmação completa. Vamos aguardar, mas eu acho que tá certo. Eu acho que realmente derrubou mais esses aviões todos aqui. É um ritmo avassalador pra Força Aérea Russa, né? Nesse ritmo de dez por semana, a Força Aérea Russa não chega no final do ano, né? Os ucranianos estão agora preparando linhas defensivas similares àquelas que os russos fizeram, já que funcionou com os russos, né? Os ucranianos tiveram realmente dificuldade de avançar nas linhas defensivas ali que foram feitas em Zaporizia. Os ucranianos também estão usando essa mesma tática contra os russos, né? E, falando sobre a linha de frente, ali em Krynk, os ucranianos do 35º, 35ª Brigada Marine, capturaram quatro soldados russos do 300º ao 37º Regimento, ali na região da margem esquerda do Rio de Nipró, né? Vocês lembram? Há poucos dias atrás, o Shoigu disse que Krynk tinha sido liberada, né? Ou seja, entre aspas, liberada pelos russos. Ou seja, não haveria mais ucranianos em Krynk. Explica, então, agora para o Putin, Shoigu, como é que quatro soldados foram capturados se não tinha ninguém ali, né? Mas o grande evento de ontem na linha de frente foi a tentativa russa de avançar em Robotnik, né? Aqui, a Astra Intel, em determinado momento, falou que a grande coluna de blindados conseguiu entrar, atravessar a linha cinza e entrou em Robotnik, né? Tem lutas muito ferozes acontecendo dentro de Robotnik. Então, os russos entraram dentro de Robotnik com dois blindados aqui e, mais felizmente, depois ela própria corrigiu aqui. Ela, eu não sei, né? A Astra Intel é o nome que é usado e a foto é de uma menina aqui, mas pode ser um homem, não dá para saber quem é, né? Enfim, a pessoa aqui disse que os veículos foram destruídos e que Robotnik continua na mão dos ucranianos, né? Então, aqui a gente tem informação de como é que foi a tentativa dos russos. Os russos conseguiram, de fato, entrar no vilarejo, passaram pela escola com os blindados e foram até os correios, mas foi uma tentativa meio camicais. Entraram atirando e coisa e tal e entraram com os blindados e perderam completamente a ligação com o resto das tropas. Não teriam como voltar, acabaram sendo destruídos ali na região, né? Talvez eles esperassem apenas que os ucranianos não estivessem mais em Robotnik, sei lá, já estivessem abandonado o Robotnik. Não, não faz sentido isso. É alguma loucura lá dos russos, né? Então, aqui tem a imagem dos russos destruídos, todas as pessoas que participaram desse ataque foram mortos, todos os russos foram mortos e os dois blindados também foram destruídos. Então, foi só uma atitude tresloucada lá dos russos ali naquela região, né? Aqui os russos saíram do blindado e entraram nos correios lá e dali nunca mais saíram, né? Perto de Avidivica apareceu essa imagem aqui que é bastante curiosa, né? De um destrócio do russo aí com a bandeira da Rússia e pegando fogo. Uma bela imagem da situação atual dessa guerra. Os russos se matando por pequenos ganhos territoriais sem nenhuma vantagem estratégica efetiva. Tá aí, ó. Uma montanha de lixo pegando fogo é o que descreve os russos nesse momento, né? Bom, aqui nas cartas do Pulevolan você tem aqui a indicação das tentativas russas de avanço aqui próximo de Ivanivski em Barmut. A gente falou sobre elas ontem, mas não teve nenhuma novidade de ontem pra hoje. Segundo, eles estão dizendo aqui Lastochine, que é uma cidade próxima ali de Avidivica, os russos conseguiram tomar. Os ucranianos de fato recuaram, né? Tomaram aqui uma linha defensiva. Esse avanço russo aqui a gente imagina que ele vai avançar mais um pouco até parar na linha defensiva ucraniana. A linha principal defensiva ucraniana é aqui no Rio. Então, é possível que eles consigam avançar aqui até o Rio, mas aqui eles não passam, né? Esse é o planejamento ucraniano. E aqui o Pulevolan coloca aqui no mapa dele um avanço retirando toda a zona cinza e colocando o robótimo na zona cinza. Ou seja, ele está colocando esse ataque como sendo um ataque muito sério. Mas eu já falei pra vocês, não é. Foi um ataque maluco dos russos. Eles acabaram perdendo tudo ali, né? O Instituto para Estudos da Guerra fala aqui sobre a campanha ofensiva russa, né? No dia 24, ou seja, sobre a situação da guerra como todos os dois anos dessa guerra russa contra a Ucrânia. E o que ele fala aqui é que a situação é séria, é verdade, a falta de apoio americano e mesmo o atraso do apoio europeu à Ucrânia está deixando a Ucrânia numa situação vulnerável. Os ucranianos estão tendo que se preparar, se defender de forma muito intensa nesse momento e por falta de munição, né? Por falta de munição de artilharia, por falta de equipamento, por falta de mísseis de longo alcance. Realmente uma pena que esteja acontecendo isso, mas como ele bem destaca aqui, a situação é grave, mas está muito longe de ser uma situação crítica. Na verdade, o mais esperado é que a Ucrânia recupere e retome a iniciativa em muito pouco tempo, pegando uma Rússia cada vez mais depauperada com essas tentativas de ataque de cunho puramente político, né? Porque vocês sabem, esses pequenos territórios ganhos pelos russos não vão fazer diferença nenhuma no final das contas. E isso tudo é apenas o interesse político do Putin de mostrar algum avanço para as eleições russas que acontecem agora em março. Isso vai custar muito caro em termos militares para os russos, né? Bom, surgiu a informação, a gente não sabe se é verdadeira, de que os agricultores e caminhoneiros poloneses que estavam fazendo protesto ali na fronteira com a Ucrânia estariam recebendo 500 slots por dia, né? Isso daqui o slot é a moeda da Polônia e é mais ou menos equivalente ao real, grosso modo. Então você pode dizer que alguma coisa perto de 500 reais por dia que eles estavam recebendo ou cerca de 100 dólares por dia que estaria recebendo cada um deles. Provavelmente russos estariam pagando eles para fazerem isso, né? Então dá para ver aí claramente o nível de comprometimento ideológico dessas pessoas. Eu já apontei em alguns vídeos que esses protestos de agricultores e caminhoneiros na Europa eles têm algumas pautas que são bem ideológicas e bem conhecidas e coisa e tal, mas particularmente ali na Polônia a coisa começou a ter uma coisa assim ah, não importa quantos problemas sejam resolvidos a gente quer continuar protestando, né? E, bom, 100 dólares por dia dá um bom dinheiro no final das contas, né? É o que o pessoal é o que está levando a essa demora em resolver os problemas, né? Olha só o palhaço do Lukashenko está dizendo aqui que em lugar nenhum do mundo tem eleições tão honestas como aqui em Bélagos, né? Vocês sabem em Bélagos ele ganhou todas as eleições desde a independência de Bélagos ele era o chefe de Bélagos na época da União Soviética quando teve independência ele se tornou presidente de Bélagos e nunca saiu da presidência toda eleição ele ganha a última eleição foi cercada de acusações de fraude no entanto, né? ele ganhou, né? e aí ele está fazendo aqui um momento STF, né? o STF aqui no Brasil também fala isso o Alexandre de Moraes também fala isso da pungente democracia brasileira em que o candidato de oposição não pode concorrer Bolsonaro está inelegível então, não não é democracia se a oposição não pode concorrer não é democracia o Lukashenko é a mesma coisa por que ele ganha as eleições lá? porque ele prende os opositores porque ele proíbe os opositores de concorrerem arruma algum motivo aleatório para proibir o opositor de concorrer e tira da eleição então, é assim que funciona a democracia pungente desses ditadores como o Lukashenko e como o Alexandre de Moraes né? bom, o Biden fez um discurso lembrando a todos que a Rússia está conseguindo avançar na Ucrânia está conseguindo tomar território ucraniano falando de avidívica e coisa e tal é pouco território tá gente? falando desse jeito o que o Biden quer mais é sensibilizar os republicanos para a necessidade de aprovar o pacote de ajuda para a Ucrânia né? e segundo ele disse lá foi bem enfático disse que Kiv está perdendo a capacidade de segurar o território e coisa e tal e o problema todo é esse os republicanos eu não sei se isso daí vai ecoar bem no ouvido dos republicanos aquele grupo que é contra a Ucrânia eles querem mesmo que a Ucrânia caia eles querem mesmo que o Putin ganhe essa guerra é um absurdo isso uma posição totalmente sem sentido felizmente é uma posição minoritária até dentro do partido republicano a imensa maioria dos republicanos apoia a Ucrânia e se for colocado em votação essa ajuda à Ucrânia vai passar sem nenhum problema né? bom e nesse aniversário de dois anos da invasão aniversário de dois anos da invasão mais incisiva da fase mais dura da invasão russa na Ucrânia a verdade é que essa invasão já vem desde 2014 também de fevereiro de 2014 começou em 20 de fevereiro de 2014 ou seja fazem 10 anos também o início dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e vários dirigentes lá da União Europeia estiveram em Kiev para assinar para assinalar os dois anos de invasão russa mas eles também assinaram uma série de termos de cooperação entre a Ucrânia e a União Europeia ou seja esse lado está positivo a Ucrânia está cada vez mais próxima da comunidade europeia vai ser uma adesão muito bem-vinda obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri